o apartamento cobertura de 122 metros no edifício raique da lapa na rua camboriú o número 465 dois dormitório sendo um suíte banheiro ventilação natural na vista da suíte agora vamos lá para o piso superior a sala conta com essa sacada onde tem a escada para subir para o piso superior mais essa sacada lateral para você montar sua área de lazer do seu jeito e gosto é uma vista livre 360 graus quer saber mais sobre essa cobertura nesse empreendimento ligue ou envie mensagens via whatsapp 11 9440273 22 pacheco imóveis conectando você a bons negócios